Boa tarde. Mas fala para o seu advogado que ele resolve isso. Boa tarde. Exatamente, querida. Eu entrei na loja e a mulher me xingou. Boa tarde. Só um minuto, Mariana. O que foi? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Você já disse isso. O que você quer? Uma consulta. Ah, você quer uma consulta? Um momentinho. Sobre se eu tenho uma na minha bolsa. Ah, que pena. Não tenho. Não, não. Eu tenho uma consulta agora, às duas e meia. Está marcada. Ah, então. Se você tem uma consulta às duas e meia, fica tranquilo. Mariana, você está na linha ainda? Não, moça. A consulta é agora às duas e meia. Já são duas e vinte e nove. Deixou o carro ligado a noite toda? Moça, às duas e vinte e nove a consulta é duas e meia. Mas que saco. O que foi agora? Moça, são duas e vinte e... Duas e meia já. Minha consulta é agora às duas e meia. Mas é brincadeira, hein? Não posso nem falar com a minha amiga que você já vem enchendo o saco. Com quem você vai consultar? Com o doutor José Augusto, meu tio. Seu tio? E eu vou contar pra ele dessa nossa entrevista. Entrevista. Entrevista.